Olá, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para apresentar uma série de seis vídeos em que nós vamos conhecer mais sobre a Nippo Health, que é uma clínica virtual de saúde global e que possui uma equipe especializada em saúde mental, beleza e estética para pessoas residentes tanto no Brasil quanto no Japão. A Nippo Health atua como concierge de pacientes. Além da gente conhecer mais sobre essa startup que vem trazendo muita inovação através da tecnologia, a gente também vai trocar uma ideia com alguns profissionais que atuam em diferentes áreas dentro da Nippo Health ao longo dessa série. E a gente começa conversando com Alexandre Chiomi, CEO da Nippo Health. Bom, então agora a gente está aqui com Alexandre Chiomi, que é o CEO da Nippo Health. Primeiramente, obrigada Alexandre por estar aqui conversando com a gente, apresentando um pouquinho mais da sua empresa. Seja bem-vindo. Obrigado, Cláudia, é um prazer estar aqui e vamos falar um pouquinho aí da nossa startup aí. Vamos lá, vamos começando então já explicando o que é a Nippo Health, o que que ela faz, qual que é o propósito, a missão da empresa. Então, a Nippo Health, ela é uma plataforma digital, né? De saúde global, ou seja, a gente faz desde atendimento remoto por teleatendimento, né? Até alguns serviços como concierge e exames domiciliares, né? Então, a nossa missão realmente é estar entre as melhores plataformas digitais em relação à saúde, para poder levar a saúde de um jeito diferente para todas as pessoas, né? Não só a comunidade Nikkei, mas para todo mundo, inclusive os brasileiros que moram fora do país, né? E também a gente tem essa veia beneficente, a gente nasce também para poder oferecer alguns serviços para casas de repouso, algumas instituições nos quais as mantenedoras são o próprio Estado, algumas instituições beneficentes, que a gente já quer doar parte desses serviços que a gente gera para quem está precisando, né? E como sendo uma clínica multidisciplinar, quais áreas da saúde que a Nippo Health oferece atendimento? É, hoje a gente trabalha com duas frentes, principalmente. A primeira é a linha da saúde mental. Daí a nossa empresa, ela acabou identificando a necessidade, né? De vários Nikkeis, por exemplo, no Japão, que estão necessitando de serviços de psicologia e psiquiatria, por exemplo. Então, como é... eles têm acesso a isso no Japão, mas como não é a língua nativa deles, é muito mais difícil você se comunicar com o profissional que está lá em japonês. E como você acaba precisando de algum tradutor, o ideal é que você possa se comunicar, né? Numa avaliação ou consulta psicológica ou psiquiátrica de forma natural, né? Através da sua língua nativa. E a gente identificou isso e é por isso que essa linha, a gente acha bem importante trabalhar com ela. E a outra... Outro público, né? Que a gente tem seria os pacientes jovens ou aqueles que querem se cuidar também, na terceira idade, que são os pacientes estéticos, né? Que se importam com a beleza e querem se cuidar. E aí é que entra o nosso teleatendimento em relação à dermatologia, cirurgia plástica. Temos também a parte de rinoclastia, que é um otorrino que faz para nós, né? E esses pacientes podem, então, fazer uma pré-consulta e depois fazer o procedimento quando voltarem para o Brasil, fazer uma visita de passeio, fazer uma visita familiar e poder programar isso com calma. Fora isso, também os conselhos, né? Que a pessoa pode tirar e se manter bem com a pele saudável, por exemplo, e manter um contato com uma dermatologista brasileira. E aqui a gente está falando, então, de um atendimento que pode ser realizado aqui no Brasil, no Japão, e você trabalha também atuando em outras regiões do mundo? Sim, agora a gente já tem algum contato com o pessoal lá da Flórida, já temos conversado bastante com o pessoal dos brasileiros, né? Nos Estados Unidos. Sabemos que temos vários brasileiros também vivendo na Europa, são mais de 300 mil, assim como nos Estados Unidos, mais de 350 mil. Então, é um público que a gente quer também atingir, né? E também sabemos que eles têm interesse nesse tipo de serviço, né? Tanto das partes de saúde mental, quanto a parte de beleza estética, que é o que a gente vê como o maior mercado nesse sentido. São brasileiros que frequentemente ou periodicamente acabam voltando para o Brasil. Se vocês perguntarem, né? A gente já pesquisou e perguntarem para eles como eles gostariam de fazer um procedimento estético. A maioria deles é com um profissional médico brasileiro, né? Então, eles confiam bastante na medicina brasileira. E o outro ponto realmente é o financeiro. Para eles é muito mais em conta. Então, é algo que acaba atraindo esses pacientes, esses clientes, para o nosso mercado aqui nacional. Quando você falou da questão da área da psicologia, você notou algum aumento dessa demanda por conta da pandemia? Realmente, a pandemia acabou contribuindo bastante, né? Para o aumento do número de casos relacionados à parte psicológica e também à parte psiquiátrica. Já havia ocorrendo algum fenômeno relacionado a alguns distúrbios relacionados à parte social, né? Da vivência, como as pessoas lá acabam vivendo no Japão, às vezes longe da família, acaba tendo outros casamentos. Então, algumas quebras em relação à integridade social e isso acaba trazendo alguns probleminhas que são da ordem psicológica. Então, identificado isso, a gente notou que houve realmente uma procura maior, uma necessidade maior e talvez esse teletendimento encurte a distância e a gente possa atender melhor esses pacientes, esses clientes aí na língua nativa deles, que é o que nos faz úteis, né? Em relação à missão que a gente tem como empresa. Sim, realmente, quando a gente precisa expressar alguma situação e aí isso ter que passar por um tradutor, aí pode mudar um pouco essa... Exatamente. E fora a questão, às vezes, de ficar na dúvida em relação ao tipo de tratamento. Então, realmente, a gente não interfere num tratamento que é colocado por um paciente lá, no Japão, por exemplo, mas a gente dá uma segunda opinião para ver se realmente é algo que a pessoa está em dúvida, tira as dúvidas e se é isso mesmo, se está bem conduzido o caso e a pessoa pode ficar segura em relação ao tratamento. É só um reforço, na verdade. E pelo que eu entendi, então, a NipoHealth, ela reúne vários profissionais para que esses nipobrasileiros possam encontrar as variações aí de atendimento que ela precise, né? E aí, no caso de, então, a pessoa precisar realizar um procedimento cirúrgico, né? Tanto aqui no Brasil quanto no Japão, onde quer que seja, vocês também têm esse serviço de concierge, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona isso. Então, Cláudia, o concierge é um excelente serviço que a gente adotou aqui na empresa que nós temos um profissional de enfermagem que já entende dos tratamentos estéticos, né? E essa pessoa, ela pode, desde buscar no aeroporto, levar o paciente, o cliente até o hotel e depois acompanhar esse paciente numa consulta presencial. e depois do procedimento auxiliar, né? Essa paciente no pós-operatório, ela já vai estar preparada para isso. Então, esse é um serviço novo. A gente vê em alguns países, por exemplo, na Turquia, a gente acaba se espelhando neles e acabamos trazendo isso aqui para o Brasil. Então, nesse ponto, se a pessoa não tem conhecimento, né? Na área estética, nunca fez uma cirurgia, não precisa se preocupar, porque esse serviço serve realmente para dar esse apoio global, né? Total. Desde chegar no aeroporto até você ficar bem, satisfeita com o serviço e poder ir para casa sem nenhum problema. E a gente sabe que durante essa fase, né? Que o mundo está vivenciando, que é a pandemia, utilizar mais esse formato online, existe alguma dificuldade nesse aspecto aí com relação aos atendimentos de vocês? Porque aí acho que varia, né? A idade das pessoas que vocês acabam atendendo. Sim, essa é uma realidade, viu, Cláudia? Realmente, as pessoas que têm de idade, né? Na terceira idade, têm um pouco mais de dificuldade com a tecnologia, mas a gente vê que essa dificuldade acaba quando ela pede uma ajuda para o filho ou para o neto, geralmente, que está mais afeito, né? Às novas tecnologias. Então, a gente tem conseguido chegar a mais pessoas dessa forma, evitando o deslocamento, às vezes, desnecessário, ou a própria pessoa não está nem conseguindo se deslocar, está com muita dificuldade. E antes a gente tinha uma enorme dificuldade para essa pessoa chegar ao seu consultório, por exemplo. Então, realmente tem uma barreira tecnológica, mas a gente tem notado que as pessoas dentro da família, tem um que acaba entendendo mais de tecnologia, que tem um celular com câmera, e a gente consegue chegar facilmente nesse sentido. Então, a dificuldade existe, mas não é tanta quanto a gente achou que poderia ser, né? Porque a telemedicina é nova, ela foi autorizada de forma emergencial e vai ficar de forma perene. Ela já faz parte do nosso cotidiano como profissional médico ou outro profissional da saúde. Tanto é que nutricionistas e psicólogos já estão na frente, já fazem todo o seu atendimento via remoto, né? Por videochamada. Então, eles já estão bem mais acostumados do que as outras áreas da saúde, até. Com certeza, acho que trouxe muito mais benefícios do que outro tipo de coisa. Do que desafios, né? Aproximou mais e facilitou muita coisa, né? Sem dúvida. Queria que você falasse um pouquinho, então, sobre os projetos sociais nas comunidades nipobrasileiras. A Nipo Health, ela está já linkando algumas entidades beneficentes, que são lar de idosos, casa de repouso, instituições de longa permanência de idosos, né? Independente da sua fonte, né? Mantenedora, a gente cadastra todos eles e acaba oferecendo os serviços da Nipo Health. São serviços de saúde no qual o profissional, se ele quiser, ele se cadastra e pode doar o seu tempo, a sua expertise, o seu conhecimento para poder ajudar esses idosos aí. De uma forma de você doar mesmo, de alguma forma, uma ajuda, né? Nesses períodos aí onde a gente vê que muitos idosos ficaram reclusos, né? E tiveram alguma dificuldade de acesso a algumas especialidades médicas ou da área da saúde. Então, a gente consegue chegar a isso de via remota e se esse profissional puder também de forma presencial. Inclusive, nós já estamos até prontos para doar alguns exames, né? De ultrassom, por exemplo, que a gente consegue levar numa casa de repouso e fazer um dia de exames aí para quem está necessitando, né? É uma forma da empresa também se manter, né? Em relação à sua missão, que é beneficiar junto alguns poderes públicos também, algumas figuras, autoridades políticas que vão ajudar nesse projeto para a gente poder alcançar mais pessoas e poder também ampliar mais essa rede de solidariedade, né? E os contatos de vocês cada vez estão se ampliando mais, né? Você falou, então, dessa questão de apoio à comunidade, através de apoio de autoridades públicas. Tem ações também com Estados Unidos e Europa que você comentou comigo nos bastidores. Sim, Estados Unidos e Europa a gente tem um contato com alguns brasileiros que moram lá fora, esses já interessados mais na especialidade de beleza estética. Então, são clientes, né? Pacientes aí que procuram a indicação aí da nossa empresa para poder fazer a sua sonhada, às vezes, né? Cirurgia plástica, algum procedimento nos quais com o preço mais acessível por questão do dólar e do euro, naturalmente, né? E também pela confiança que eles têm nos profissionais brasileiros, né? Então, essa é uma oportunidade que a gente tem levado para eles também e temos ampliado um pouquinho mais a nossa rede de alcance, né? De clientes também, nesse sentido. E, por fim, né? A gente falou de todos os serviços, todas as possibilidades que a NipoHealth está abrindo, né? Para as pessoas. Como contratar o serviço de vocês? Como é que funciona? Com quem a gente fala? Pois é, nós estamos com uma landing page que está no site no ar, que é nipohealth.com, né? E lá você vai encontrar o link do WhatsApp e vai poder falar com uma secretária que vai poder agendar o serviço que você desejar. Geralmente, a gente trabalha de forma personalizada, ou seja, a secretária, ela vai buscar dentro daquilo que você deseja o melhor profissional com o melhor perfil. Independente do local onde eles estiverem, inclusive, temos até uma psicóloga que mora no Japão e ela já atende vários pacientes lá localmente e ultimamente ela tem atendido de forma remota e é algo que a gente também já oferece independente da localidade, vai ter um bom atendimento com a marca da NipoHealth. Pelo site, eu dei uma olhadinha lá, eu vi que tem vários planos, né? Como que funciona isso? E aí, o que contempla cada plano? Então, a gente tem alguns planos que são mais da linha da saúde mental, que tem tanto um plano individual só com o psicólogo, só com o psiquiatra, ou os dois profissionais juntos. e na área da beleza estética, também planos individuais e alguns que são casados, né? Por exemplo, uma consultoria, às vezes, com uma dermatologista e uma endocrinologista, pode ser um combo que o cliente deseje e aí fica um pouco mais em conta para o paciente manter a sua consultoria ativa, que pode ser até de forma mensal. Então, é algo que a gente pode oferecer também os procedimentos e esses já são de caráter individual que é sobre consulta, né? Que a gente pode passar na sequência para cada cliente que deseja, que se interesse, né? Pelo procedimento que ela está visando fazer. Então, o primeiro passo realmente é entrar no site e fazer o contato pelo WhatsApp, explicar a sua necessidade, porque o atendente vai poder orientar o plano que é mais indicado para ela de acordo com a necessidade, né? Com a necessidade, exato. Exatamente. Legal, então. Ficou faltando alguma informação, Alexandre? Alguma novidade que está por vir? Não sei se você já pode contar. Eu sei que tem muita coisa aí para acontecer ainda, né? Sim, verdade. O que eu posso te adiantar já, Cláudia, são os nossos serviços de exames delivery, já estão consolidados recentemente, né? Então, nós levamos também o ultrassom da parte da radiologia, da cardiologia, da vascular para a casa das pessoas, para as casas de repouso. A gente tem notado um público de idosos procurando esse tipo de serviço, né? Também estamos, estamos já com a parceria com o pessoal da Tec Balance, são exames de risco de queda para idosos, né? E também para o risco de fragilidade desse paciente, que é a chance que ele tem de ser hospitalizado, por exemplo. Então, a gente tem um aplicativo e a partir desse aplicativo a gente consegue calcular esses riscos, né? Temos raio-x domiciliar aqui na região de Curitiba, região metropolitana, exames cardiológicos como eletrocardiograma, router, mapa também já delivery, né? A gente consegue fazer isso na casa das pessoas. E a última novidade que a gente deve fechar a parceria é o pessoal da High Lab, que é uma startup de exames com uma amostra de saliva, por exemplo, você consegue fazer o exame de COVID com 15 minutos de resultado, consegue fazer exames de glicemia, mogobina glicada, exames de próstata, tireoide, tudo em minutos aparecendo na tela do teu celular. Então, é isso que a gente quer levar para as pessoas, é uma forma diferente mesmo de levar saúde num conforto às vezes de estar em casa ou de estar na sua própria instituição, na casa de repouso, é algo que a gente quer facilitar, né? Para a pessoa não precisar se locomover às vezes, muitas vezes, aliás, desnecessariamente. Muito bom, realmente entrando aí para facilitar a vida das pessoas, né? Sim. Bacana, Alexandre, obrigada pela entrevista, então, te agradeço, né, por compartilhar, né, essas novidades, tudo que a Nipo Health oferece, então, de atendimento para as pessoas, desejo muito sucesso e a gente segue aqui a nossa série, né, de entrevistas, logo mais a gente vai conversando com os outros profissionais aí de vocês, certo? Tranquilo, Cláudia, obrigado pela oportunidade, nós da Nipo Health ficamos muito felizes aí, obrigado por nos receber e estamos aí para ajudar todo mundo aí. Obrigado, viu? Obrigada! E essa foi a entrevista com o doutor Alexandre Chiomi, que é CEO da Nipo Health e que compartilhou aí com a gente tudo sobre a sua clínica virtual. Para conferir mais informações, acesse nipohealth.com Lá você vai encontrar o ícone do WhatsApp para que você possa ser atendido pela equipe da clínica, ok? E se você conhece alguém no Brasil ou no Japão que esteja precisando de algum dos atendimentos oferecidos pela Nipo Health, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa possa ser atendida por uma equipe de profissionais totalmente qualificados, combinado? E continua acompanhando a nossa série, hein? No próximo vídeo a gente vai conversar diretamente com um dos profissionais que prestam atendimento pela Nipo Health. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!